Fala galera! Um prazer tê-los aqui para mais uma videoaula do Professor Júbilo e hoje daremos continuidade às nossas aulinhas sobre respiração celular. Se você não sabe, eu já fiz uma videoaula que você tem que assistir antes dessa aqui, onde nós falamos sobre a glicólise e hoje nessa videoaula nós iremos falar sobre o ciclo de Krebs. Claro que antes de começar a falar do ciclo de Krebs, nós temos que ter bem fresquinho na nossa mente o que aconteceu lá atrás na glicólise. Ou seja, lá eu peguei uma molécula de glicose que tinha seis carbonos e quebrou e quebrei ela em duas moléculas com três carbonos, no qual eu chamava de ácido pirúvico ou piruvato. É importante deixar muito claro aqui para você, meu júbia aluno e minha júbia aluna aí, que estão extremamente desesperados para entender esse assunto, que o objetivo da respiração celular é pegar um composto orgânico, como é o caso da glicose e ir quebrando esse composto orgânico para liberar energia e transferir essa energia para as moléculas de ATP. Então a respiração celular é uma transferência de energia. Você sempre tem que ter isso em mente quando nós estamos explicando isso para você. Tenha isso em mente, nós estamos quebrando a glicose para liberar energia, para produzir ATP. Então lá na glicólise eu quebrei ela em duas moléculas, o ácido pirúvico ou piruvato, e cada uma dessas duas moléculas tinham três carbonos. Tudo bem? Tranquilo? Nessa quebra, óbvio, eu liberei energia e com essa energia eu consegui formar quatro ATPs e dois NADH. Lembram o que era o NADH? Uma molécula carregadora de elétrons, na verdade é uma molécula carregadora de energia. Lembrem-se, esse NADH, esses dois NADH que foram formados, eles serão, a energia que eles contêm e serão transferidas para o ATP na última fase da respiração celular, que a gente ainda vai ver. Além disso, a glicólise produziu, então foi isso, né? Então, ó, quebramos a glicólise, produzimos dois piruvatos, cada um com três carbonos, produzimos dois NADHs, que são moléculas carregadoras de energia, tudo bem? E quatro ATPs. Só que para quebrar a glicose, eu usei dois ATPs. Então, o saldo da glicólise foi de apenas dois ATPs. Beleza? Tranquilo. Agora a coisa vai ficar legal. Por quê? Porque nós iremos pegar esses dois piruvatos que foram formados na glicólise e vamos colocar ele dentro da mitocôndria. Lembrem-se que a glicólise acontecia no citosol, lá naquele líquido que tem no citoplasma. Agora eu vou pegar esses piruvatos e vou jogar eles dentro da mitocôndria para que continue o processo de respiração celular. Quer ver o que vai acontecer com esses piruvatos quando eu coloco eles dentro da mitocôndria? Solta aí uma imagem para a galera. Está aqui. Esse é o ácido pirúvico ou piruvato. Você pode encontrar qualquer um dos dois nomes. Formado pela quebra da molécula de glicose lá na fase de glicólise. O que vai acontecer? Essa linha aqui está mostrando a entrada desse ácido pirúvico na mitocôndria. Então, ele está passando pelas membranas mitocondriais. São duas membranas. Tem uma membrana mais externa e uma membrana mais interna. Mas olha que legal. Quando o ácido pirúvico ou piruvato entra, quando ele passa pela membrana da mitocôndria, ele perde um dos carbonos na forma de CO2. Olha aqui um carbono indo embora. E com isso, você tem a formação de um novo composto, de uma nova molécula chamada de acetil. Então, está aqui acetil, um composto com apenas dois carbonos. Esse é o processo de entrada da mitocôndria. Agora, olha que legal. Essa acetil, que é um composto com dois carbonos, vai se juntar com a coenzima A, que nada mais é do que uma enzima que está associada com uma vitamina. Por isso que ela é chamada de coenzima. E o nome dessa enzima é A. Então, a coenzima A, que vai o quê? Vai aumentar a velocidade do ciclo de Krebs, a velocidade das reações químicas que acontecem numa parte do ciclo de Krebs. Então, vem essa coenzima e ela se junta com a acetil, formando uma molécula chamada de acetil coenzima A. Importante salientar que toda vez que você tem uma reação de descarboxilação... Nossa, Jubi, está falando grego. Descarboxilação, gente, é tirar um carbono da molécula. Então, quando você tem uma descarboxilação, você tem a liberação de um CO2. O carbono perdido, ele sai na forma de CO2. E, claro, existia muita energia contida nessa ligação que foi quebrada. Essa energia, nesse processo aqui, é capturada pelo NAD+, que se transforma em NADH. Lembre-se que o NADH é um carregador de energia. E ele vai pegar essa energia que foi liberada da quebra de uma ligação carbônica. Ou seja, no processo de entrada do ácido pirúvico na mitocôndria, para a formação da molécula acetil coenzima A, eu tenho a produção de um NADH. Só que nós não podemos esquecer que, para cada glicose que é quebrada, nós iremos produzir dois ácidos pirúvicos. Consequentemente, eu vou produzir duas acetil coenzima A. E, consequentemente, eu irei produzir dois NADHs. Agora que eu tenho a acetil coenzima A formada, eu posso começar o ciclo de Krebs. É importante salientar que o ciclo de Krebs, ele vai acontecer num espaço interno da mitocôndria, chamado de matriz mitocondrial. É onde ele vai ocorrer. E, nesse caso, o ciclo de Krebs, ele precisa de oxigênio para acontecer. Ao contrário lá da glicólise, que era um processo anaeróbico. Era um processo que não utilizava oxigênio. Esse ciclo de Krebs também pode ser chamado de ciclo do ácido cítrico. E eu quero mostrar agora uma imagem para explicar todo o processo, todos os processos que ocorrem no ciclo de Krebs, para a produção de ATP e mais produção também de outras moléculas energéticas, como o NADH e o tal do FADH2, que é uma novidade que está aparecendo aí. E eu vou explicar também para vocês. Biri-bica-tabamba! Joga aí a imagem! Uou! Credo, Jubi! Vou desistir, vou desligar o vídeo. Não desliga, não que isso parece difícil, mas não é. Então vamos lá, gente. O ácido pirúvico entrou na mitocôndria, aqui está o ácido pirúvico, com seus três carbonos, que aqui estão representados por essas bolinhas pretas, tá? Então isso aqui são os carbonos que estão ligados. Quando ele entra, ele perde um carbono na forma de gás carbônico, que está aqui. E claro que se perde um carbono, libera energia. E nessa liberação de energia, houve a formação de um NADH. Tudo bem. Aí eu formei a acetil, que é um composto com apenas dois carbonos, que se uniu a uma enzima, formando o que eu chamo de acetilcoenzima A. Maravilha! Tudo lindão, tudo maravilhoso. Até agora isso aqui não é novidade para você. Agora, olha aqui para baixo. Aqui nós temos o ácido oxalacético, Galiloboy, e ele tem quatro carbonos. Olha que bacana. O ácido oxalacético vem e vai se unir com o acetil. A enzima se solta, né? Com a enzima ela se solta, ela só serve para agilizar essa reação. E aí o acetil com dois carbonos se une com o ácido oxalacético, que tem quatro carbonos, formando um composto com seis carbonos. Olha aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Esse novo composto formado é o ácido cítrico. Por isso que o ciclo de Krebs também é chamado de ciclo do ácido cítrico. Aí por que, Jubijubão? Porque é agora que a casa vai cair. É agora que o ciclo de Krebs vai iniciar. Lembrem-se, qual é o nosso objetivo básico? Quebrar ligações para liberar energia e formar moléculas altamente energéticas. Pode ser um ATP, pode ser um NAD, pode até ser um FADH2. Então vamos lá. Só que é o seguinte, nós não vamos quebrar o ácido cítrico de uma vez, porque aí muita energia seria liberada rapidamente e aí a célula mitocôndria não conseguiria aproveitar toda essa energia e transferir essa energia para os ATPs e NADHs. Ou seja, muita energia seria perdida. Se eu quebro um pouquinho, um pouquinho, eu consigo aproveitar muito mais a energia contida na molécula. Maravilha! Chega de papo furado e vamos começar o ciclo de Krebs. O ácido cítrico vai perder um carbono e quando ele perde um carbono, ele se transforma no ácido cetoglutárico. Esse carbono perdido pelo ácido cítrico é liberado na forma de CO2. E, claro, se houve uma descarboxilação, se houve uma quebra de ligações entre carbonos, eu liberei energia. E essa energia foi usada para a formação de um NADH. Está aqui o NADH formado. Bom, vamos continuar o ciclo de Krebs. O ácido cetoglutárico tem cinco carbonos. O que a gente vai fazer? Adivinha? Vamos, de novo, quebrar uma ligaçãozinha entre carbonos. E aí, esse carbono que foi... Dessa ligação que foi quebrada, esse carbono vai sair de novo na forma de CO2. E aí, eu tenho a formação de uma molécula com quatro carbonos chamada ácido succínico. Que nomezinho bonito, hein? Detalhe, perdi um carbono, não perdi? Liberei ou não liberei energia? Forma o quê? Porque o carbono vai sair na forma de CO2 e a energia dá para formar mais um NADH e eu também consigo formar um ATP. Então, nesse passinho agora do ciclo de Krebs, eu formei mais um ATP com a energia liberada e também com essa energia liberada eu formei um NADH. Vamos continuar. Gente, agora é o seguinte, ó. O ácido succínico, o que está acontecendo é que os dois carbonos daqui, ó, da acetil, que eram da glicose, que foi quebrada, eles já foram perdidos, né? Um foi perdido nesse primeiro passo e o outro foi perdido nesse segundo passo. Não tem mais nenhum carbono que veio da glicose. O processo agora, na verdade, é transformar esse ácido succínico com quatro carbonos em ácido oxalacético, que também tem quatro carbonos. O que eu quero dizer com isso? Que esses passos, a partir de agora, daqui do ácido succínico até o ácido oxalacético, não haverá perda de carbono. Apenas haverá perda de hidrogênios, reações de desidrogenação, que a gente chama, e a perda de oxigênio. E aí, o que acontece? O ácido succínico vai ser transformado em ácido málico. Claro que como houve quebra de ligações não carbônicas, mas houve quebra de ligações. Com essa energia liberada, eu formei o FADH2. Gente, o FADH2 é uma molécula carregadora também de energia. É um carregador de elétrons. Ele é a mesma coisa que o NAD. A diferença entre os dois é que o NAD consegue carregar mais energia do que o FAD. Tudo bem? Agora, o ácido málico vai se transformar em ácido oxalacético. Também há reações de desidrogenação, consequentemente, liberação de energia. E aqui, com essa energia liberada, eu consigo formar mais um NADH para ser feliz. Ácido oxalacético formado. Se vier um acetil aqui, forma de novo o ácido cítrico e... Ciclão do ácido cítrico. Formei ácido oxalacético de novo. Juntou com acetil. Forma ácido cítrico e... Mais um ciclão de Krebs bombando. Importante salientar, gente, que eu só consigo quebrar as ligações carbônicas na presença do oxigênio, formando o CO2. Então, se não tiver oxigênio, não há quebra de carbonos e, consequentemente, não ocorre o ciclo de Krebs. Consequentemente, também não ocorre a produção de energia na forma de NADH, FADH2 e ATP. E, consequentemente, você morre, meu amiguinho. Por isso que é importante respirar. Nunca deixem de respirar, tá, gente? Porque quando você respira, você coloca oxigênio dentro da mitocôndria e aí o ciclo de Krebs pode acontecer tranquilamente. Detalhe, qual é o saldo energético do ciclo de Krebs? Vamos ver. Quantos NADs foram produzidos no ciclo de Krebs? Um NAD, dois NADs, três NADs. Quantos ATPs? Um ATP. Quantos FADH2? Um FADH2. Mas cuidado! Isso é para cada acetil que entra no ciclo de Krebs. O que você tem que tomar cuidado é que para cada glicose quebrada, eu tenho a formação de dois acetils. Então, o que vai acontecer é que para cada glicose quebrada, o ciclo de Krebs acontece duas vezes. Logo, não é três NADHs que são formados, e sim três vezes dois. Logo, eu tenho seis NADHs formados, ao invés de um eu tenho dois ATPs formados, e dois FADHs formados. Esse é o saldo energético do ciclo de Krebs para uma molécula de glicose que foi quebrada. Um momento filosofia e diz off-life agora. Chegou a hora da gente filosofar sobre o ciclo de Krebs. E a grande filosofada é a seguinte. Por que existe o ciclo de Krebs? Eu não quero que você, jubialuno, chegue aqui, assista a aula do jubijubão, decore tudo, mas não saiba por que esse processo está acontecendo. Na verdade, moçada, o ciclo de Krebs aumenta a chance de extração de energia da molécula de glicose que está sendo quebrada. Por quê? Porque quando o piruvato que veio da glicose, da quebra da glicose, entra na mitocôndria, ele vira acetil, ele vira acetil com a enzima A, que tem apenas dois carbonos. Então é o seguinte, olha aqui, dois carbonos, um ligado ao outro. Se eu tenho dois carbonos, eu só tenho a chance de fazer mais uma quebra. Então eu quebro os dois, quebro os dois aqui, e quando eu quebro os dois, os dois viram CO2, e adeus, acabou a molécula de glicose. Com o ciclo de Krebs, o que eu faço? Eu pego um composto de quatro carbonos, que é o ácido oxaloacético, e junto com essa acetil. Quando eu faço isso, olha só, eu posso quebrar a glicose uma vez, quebrei ó, perdeu um carbono, mas eu posso quebrar ela mais uma vez. E com isso eu consigo liberar muito mais energia para a produção de ATP. Por isso que o ciclo de Krebs existe, para aumentar a sobrevida da molécula de glicose, e permitir uma maior extração de energia desse processo. O outro Filosophages of Life é o seguinte, quando você faz o ciclo de Krebs, você libera CO2. É interessante, porque eu não sei se vocês já perceberam isso, mas o CO2 que a gente expele na respiração, ele vem lá da respiração celular, que está acontecendo nas nossas células. Olha que pira. Uma boa parte do que você come, aquilo que você come e é utilizado como fonte de energia para a produção de ATP, sai do teu corpo na forma de CO2. Isso mesmo. Aquilo que tu comeu, o que não é absorvido, sai na forma de cocô. Mas aquilo que o teu sistema digestório absorveu, ele vai sair na forma, ele vai sair no ar. Você tá, ó, eu comi um miojo ontem, ó, comi um miojo ontem, olha ele saindo aqui, ó, na forma de CO2. Por quê? Porque o meu corpo, ele pegou a glicose que tinha no miojo, certo? Jogou dentro da célula, começou a quebrar essa glicose, jogou para dentro da mitocôndria, o que sobrou dessa glicose, entrou no ciclo de Krebs, e começou a liberar CO2. Começou a liberar CO2. Esse CO2, que é o carbono que tinha na glicose, ele sai da célula, vai para o teu sangue, chega no teu pulmão e, ó, a glicose que você comeu do miojo está saindo aqui no seu ar. Ó, é ou não é um momento Filosofades of Life? Ficou complicado? Tá entendendo? Vamos jogar uma animação mostrando tudo isso que a gente conversou nessa vídeo-aula hoje? Joga uma animaçãozinha, Joe! Então vamos ver nosso videozinho aqui. Primeiramente, ó, o piruvato entrando na mitocôndria. Aqui o piruvato entra, ó, ele passou pela primeira membrana da mitocôndria, agora ele vai passar pela segunda membrana da mitocôndria. Ó, entrou na mitocôndria, ele está lá agora, na parte mais interna, na matriz mitocondrial, que é uma cavidade que tem dentro da mitocôndria. Bom, gente, esse é o ácido pirúvico ou piruvato. Lembrem-se que quando ele entra na mitocôndria, ele vai perder um carbono na forma de CO2, e aí você terá a formação de um NADH, porque vai liberar energia, esse NADH vai capturar essa energia. Olha aqui que legal, ó. Perdeu o CO2 sendo formado, agora eu tenho acetil, ó, uma molécula com dois carbonos, liberou energia, e formei o NADH. Agora, essa acetil, que tem dois carbonos, ela vai se unir com a coenzima A, formando acetil com a enzima A. Olha a enzimona chegando aqui, uou, formei acetil com a enzima A. Agora, o que vai acontecer? Vamos começar o ciclo de Krebs. Bom, essa acetil com a enzima A vai se juntar com o ácido oxalacético. Vem, ó, que tem quatro carbonos. Juntou. Agora eu formei o ácido cítrico, que tem seis carbonos. Qual que é a ideia aqui? Quebrar carbono, quebrar ligações entre carbonos, descarboxilar, quebrar ligações de hidrogênio, desidrogenar. Então, vamos ver isso acontecer. Vamos perder um carboninho aqui. Perdeu um carbono, perde um carboninho, ácido cítrico, começou o ciclo de Krebs, hein? Ó, vai perder. Perdeu um carbono, formou o CO2, liberou a energia, e eu formei um NADzinho aqui também. Maravilha! Formei um NADzinho. Mais um carbono foi perdido, CO2, mais um NADzinho. Agora eu tenho aquela transformação das moléculas de quatro carbonos até chegar em ácido oxalacético. Formação de ATP, agora elas estão perdendo oxigênio, estão perdendo hidrogênio. Vamos formar um FADH. Formação do FADH2, formou o FADH2. formar mais um NADzinho. E de novo eu tenho o ácido oxalacético, que vai se unir com o acetil, formando o ácido cítrico, e assim você tem o recomeço do ciclo de Krebs. Lindo, né? Então esse é o ciclo de Krebs. Nós já concluímos aí 75% da aula de respiração celular. Vamos ver se você entendeu o ciclo de Krebs jogando o exercíciozinho aí de vestibular. Vamos ver se você consegue matar. Joga aí o exercíciozinho pra ver se a galera já tá destruidora de provas de vestibular. Biribica tabamba! Questãozinha da PUC de Campinas 2005, questão mais velha que a minha avó. Nas principais concentrações urbanas do país, trabalhadores de baixa renda percorrem grandes distâncias a pé. Outros pedalam muitos quilômetros para usar uma condução a menos, deixando a bicicleta em estacionamentos próprios. Uh, questãozinha contextualizada. Vamos lá! Para a contração muscular, é necessária a formação de ATP num processo que produz CO2. Na célula muscular, parte do CO2 é produzido. Então, onde ocorre a maior produção de CO2 na célula muscular durante a formação de ATP? Letra A. No citoplasma, durante a fermentação assética, credo, não esqueçam, galeroboy, fermentação assética não ocorre na musculatura humana. As células musculares fazem fermentação lática. Então, a A está errada. Letra B. No citoplasma, durante a síntese de glicogênio, gente, se eu estou produzindo ATP, eu estou destruindo o glicogênio. Para quê? Para pegar as glicoses que tem nesse glicogênio, mandar para a célula, e fazer o quê, consequentemente? Quebrar essa glicose para a produção de ATP. Então, não é síntese de glicogênio, e sim, quebra de glicogênio. Está errada também. C. No cloroplasto, maravilha. Agora estamos falando de plantas. Plantas andam de bike, vão trabalhar. Nada a ver. Isso aqui é pega bobão, né? Pega bobão, não sabe nada. No cloroplasto, nunca. Letra D. Na mitocôndria, durante a fosforilação oxidativa, credo, que palavrão, jubi jubão. Gente, fosforilação oxidativa, a gente vai aprender na próxima aula, que é a aula justamente de cadeia respiratória, que pode ser chamada de fosforilação oxidativa. Nessa fase, não há quebra de carbonos. Você não tem a molécula de glicose sendo quebrada. E, consequentemente, não há a formação de CO2. Logo, só pode ser aí, na mitocôndria, durante o ciclo de Krebs. Claro, aqui a glicose é quebrada, o que sobrou da glicose é quebrada, liberando o CO2. Gabarito, letra E, de EBA. Gabaritamos mais uma questão. Matou a pau o exercíciozinho, né? Tranquilaço. Então, é isso, gente. O ciclo de Krebs é nada mais é do que você fazer um ciclo, você vai tirando, vai rompendo as ligações entre os carbonos, dos compostos orgânicos, produzindo NADH, FADH2 e ATP. É importante salientar que, até agora, nós só produzimos 4 ATPs. 2 ATPs da glicólise e 2 ATPs do ciclo de Krebs. Mas nós produzimos uma porrada de molécula carregadora de energia. Nós produzimos um monte de NADH, e nós produzimos também o FADH2. Agora, nós vamos pegar todos esses carinhas e levá-los para a última fase da respiração celular, que é a cadeia respiratória, onde nós vamos tirar essa energia que eles têm para formar mais ATPs. E aí, sim, essa vai ser a fase que mais formará ATPs. Sossegado, faceio! Galeroboy, então foi um prazer tê-los aqui nessa nossa videoaula. Um grande abraço. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho